Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 4 de julho e o Século News começa agora. Foi divulgada a segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Estudantes que dependem do FIES para pagar a faculdade vão ter mais tempo para renovar os contratos do fundo. Presidente da Venezuela, Hugo Chaves, chegou hoje de manhã a Caracas, depois de quase um mês de tratamento em Cuba. Mais de 70 pessoas ficaram feridas durante um protesto ontem na Itália. Mulherada da seleção feminina deu show na Copa do Mundo na Alemanha. Mas seleção masculina decepciona na Copa América e não sai do 0 a 0. Agora, no Século News. O corpo do ex-presidente Itamar Franco já está em Belo Horizonte, onde acontece o segundo velório. Até hoje de manhã, cerca de 35 mil pessoas já tinham passado pelo velório que aconteceu em Juiz de Fora. E olha só, o mau tempo em Minas Gerais atrasou a saída do avião, que levou o corpo do ex-presidente até a capital do estado. Mas, segundo a assessoria da família, a cerimônia de cremação prevista para hoje à noite ainda será mantida. Itamar Franco estava internado desde maio para tratar de uma leucemia. Na semana passada, uma pneumonia agravou o quadro de saúde do ex-presidente e, segundo os médicos, Na última sexta-feira, Itamar Franco sofreu um acidente vascular cerebral, entrou em coma e morreu no sábado de manhã. E foi divulgada a segunda chamada do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. As vagas em faculdades e universidades são para cursos que começam no meio do ano. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. As matrículas devem ser feitas nas faculdades e universidades na próxima semana, na terça e quarta, 5 e 6 de julho. Os estudantes também podem manifestar interesse de entrar na lista de espera. O prazo vai até a próxima quinta-feira, dia 7 de julho. Tem este direito os candidatos que não foram selecionados e nenhuma das duas opções de cursos indicadas na inscrição ou aqueles que foram selecionados apenas na segunda opção. Nesta edição do SISU, mais de 446 mil estudantes que fizeram o Enem em 2010 concorrem a mais de 26 mil vagas em 48 instituições públicas de ensino superior em 20 estados. A primeira chamada do SISU ocorreu no último dia 22 de junho. E os estudantes que dependem do FIES para pagar a faculdade vão ter mais tempo para renovar os contratos do fundo. Isso inclui os contratos assinados com a Caixa Econômica Federal. Os estudantes já beneficiados que tiveram alguma restrição no sistema de cadastro do Fundo de Financiamento Estudantil têm até o dia 31 de julho para renovar o contrato. O governo financia a faculdade particular e o aluno quita a dívida depois de se formar. Mas para o estudante continuar recebendo o financiamento, a renovação contratual é obrigatória. Quem tem mais de 60 anos e ganha até dois salários mínimos tem direito a viajar de graça em trajetos interestaduais. E o benefício já está sendo bastante usado pelos idosos. Está no Estatuto do Idoso. O acesso à gratuidade ou ao desconto de 50% no valor das passagens interestaduais é um direito garantido para quem tem mais de 60 anos. As empresas são obrigadas a reservar duas vagas por veículo para idosos com renda igual ou menor a dois salários mínimos. O bilhete deve ser adquirido com no máximo seis horas de antecedência para viagens com distância de até 500 quilômetros. Para trechos superiores, a passagem tem que ser comprada 12 horas antes. É necessário apresentar o comprovante de renda e a identidade. O casal de aposentados Antônio e Silvina conhece bem a lei e sempre viaja de graça. Amanhã eles embarcam para Tocantins e já tem planos para novos destinos. Eu estou agora para ir para Santa Catarina. Já fui ali saber e a gente vai ter direito de ir. Viajo quase todo mês. Todo mês eu estou viajando. Enquanto eu tiver condição de viajar, eu vou viajar. Eu tenho que aproveitar meu direito. Quem não tem como comprovar a renda e quer ter acesso a esse benefício, precisa ter em mãos a carteira do idoso. O documento é emitido pelas secretarias municipais de assistência social em parceria com o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A carteirinha tem validade de dois anos e é aceita em todo o país. Seu José Domingos veio comprar uma passagem para Patos de Minas, Minas Gerais, para a esposa. Ele conta que ela tem a carteira desde o ano passado. Bom, porque a gente não paga, né? É uma vontade para os idosos, é uma vontade, né? Segundo o MDS, de 2007 até maio deste ano, foram emitidas mais de 390 mil carteiras. A pessoa se dirige à Secretaria Municipal de Assistência Social, levando um documento de identificação e o comprovante do seu rendimento, que pode ser o contra-cheque ou a aposentadoria ou o benefício que recebe. No mesmo dia, ele sai com a declaração que tem validade de 45 a 90 dias até o prazo em que a carteira é efetivamente emitida. E a frente fria que chegou esse fim de semana no sul trazendo geadas avança pelo país e está agora no sudeste. Toda a região vai sofrer com a chuva e com as baixas temperaturas. Já na região centro-oeste, céu aberto e muito calor. Veja agora a previsão completa para todo o Brasil. O dia hoje começa com tempo bom no Rio Grande do Sul. Apesar do frio, o sol chega a aparecer. Já em Santa Catarina e no Paraná, a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. Máxima de 11 graus em Florianópolis. A frente fria que está no sudeste traz chuva e muito frio para toda a região. Em São Paulo, Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro, o dia hoje será chuvoso. Apenas em uma parte de Minas Gerais, o dia hoje fica ensolarado. Máxima de 27 graus em Vitória. A região centro-oeste começa a semana com muito sol e calor. No Mato Grosso do Sul, o dia fica ensolarado e à tarde a nebulosidade aumenta. No Mato Grosso e em Goiânia, sol entre nuvens. Máxima de 29 graus em Goiânia. Em parte do Pará, Amazonas e de Rondônia, o sol aparece entre nuvens e chove à tarde. Nas demais regiões, a chuva aparece no fim da tarde. Máxima de 35 graus em Boa Vista. Na faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Maranhão, o dia fica instável e deve chover ao longo do dia. Já na Bahia e no Piauí, o predomínio será de sol. Máxima de 32 graus em Teresina e em Fortaleza. E veja no próximo bloco, mulher salva menina de dois anos, que caiu do décimo andar na China. E presidente venezuelano Hugo Chávez chegou hoje de manhã a Caracas, depois de quase um mês de tratamento em Cuba. Voltamos ao vivo agora com as notícias internacionais. O presidente venezuelano Hugo Chávez chegou hoje de manhã a Caracas, depois de quase um mês de tratamento em Cuba. Ontem, milhares de pessoas se reuniram nas ruas da capital do país para manifestar apoio ao presidente. A TV estatal venezuelana exibiu imagens da chegada de Hugo Chávez ao aeroporto. Por telefone, o presidente se dizia bem de saúde e feliz por estar em casa. Chávez estava em Cuba há quase um mês tratando de um tumor encontrado na região pélvica. A ausência do presidente vinha provocando reações da oposição, que pedia para o vice-presidente assumir formalmente o governo da Venezuela. Ontem, uma manifestação foi organizada por jovens partidários de Hugo Chávez. Eles tomaram as ruas da capital venezuelana vestidos de vermelho e branco para demonstrar apoio ao presidente. Faixas com mensagens positivas ao Hugo Chávez e discursos acalorados marcaram a marcha. De Cuba, o presidente mandou uma mensagem pelo Twitter agradecendo o apoio e dizendo que estava acompanhando a manifestação. A data do retorno de Chávez à Venezuela era mantida em sigilo. E só foi comunicada depois que o avião do presidente aterrissou no aeroporto de Maiketia, nas imediações de Caracas. E mais de 70 pessoas ficaram feridas ontem durante um protesto contra a construção de um trem na Itália. A violência aconteceu quando milhares de manifestantes, contrários à instalação de uma linha de trem de alta velocidade entre a França e a Itália, lançaram pedras contra a polícia. Mais de 70 pessoas ficaram feridas. A polícia usou gás lacrimogêneo para tentar dispersar os manifestantes. Pelo menos cinco pessoas foram presas. O protesto aconteceu no Vale de Susa, próximo à cidade de Turim, para tentar impedir a construção do túnel que, segundo os manifestantes, vai prejudicar o meio ambiente. A França e a Itália assinaram um acordo em 2001 para abrir uma ligação mais rápida entre as duas das maiores economias da Europa. Os moradores do Vale se opõem fortemente ao projeto de 15 bilhões de euros que é apoiado pelo governo local. Milhares de manifestantes foram às ruas no Marrocos após a aprovação da reforma que reduz os poderes do rei. A nova Constituição dá poderes ao premier, mas mantém a liderança do monarca. Mais de 5 mil pessoas marcharam pacificamente no fim da tarde de ontem no Marrocos para pedir por mudanças democráticas profundas. A manifestação aconteceu após a aprovação, na última sexta-feira, de uma reforma constitucional para reduzir os poderes quase absolutos do rei Mohamed VI. O movimento denunciou a reforma constitucional como apenas um artifício e afirmou que sua aprovação por referendo com 98% favorável foi uma farsa. Devido à presença de dezenas de contra-manifestantes, o protesto foi acompanhado pela polícia local e mudou de rota para evitar eventuais confrontos. A nova Constituição reforça os poderes do primeiro-ministro e do parlamento, mas preserva a liderança política e religiosa do monarca. Tá aí. E o ex-comandante sérvio Rathko Miladic foi retirado à força do tribunal hoje, depois de discutir com o juiz. Ele participava de uma audiência no tribunal para crimes de guerra em Haia, na Holanda. Acusado de crimes de guerra, Rathko Miladic tentou falar várias vezes no começo da audiência, mas o juiz pediu que ele ficasse quieto e aguardasse a permissão para falar. Depois, ele se recusou a formalizar uma declaração após ver que foi negado o pedido de mudança de advogado. Miladic foi retirado do local depois de interromper várias vezes os procedimentos do tribunal. Após a saída de Rathko, o juiz leu as 11 acusações contra ele. Entre elas estão a de genocídio, extermínio, deportações, atos desumanos e outros crimes de guerra que foram cometidos durante a Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995. E olha só, uma menina de apenas dois anos estava sozinha em casa quando caiu pela janela do décimo andar. Mas, para surpresa de todos, ela está viva, graças a uma mulher que andava pela rua. Veja só na reportagem. Uma mulher chinesa de 31 anos salvou uma menina de apenas dois anos que caiu do décimo andar na cidade de Angizu. O Jupim andava na rua quando, de repente, ela olhou para o alto e viu a menina em queda livre, conseguindo agarrar antes que a menina caísse no chão. Após a queda, a mulher desmaiou com o impacto da criança, mas já está totalmente recuperada. Já a criança sofreu impacto no cérebro, pulmões e gastrointestinal, mas está viva. E veja a seguir, mulherada da seleção feminina deu show na Copa do Mundo na Alemanha. Mais seleção masculina decepciona na Copa América. É daqui a pouco. Voltamos ao vivo, agora falando de esporte. Não foi a estreia que todo mundo esperava na Copa América. Brasil e Venezuela não saíram de um monótono 0x0 para a tristeza da torcida, que vaiou o time no fim da partida. O jogo até que começou bem, mas foram só nos primeiros 10 minutos. A bola na trave de pato parecia o início de um bombardeio sem fim, mas foi o único lance que valeu a pena durante todo o primeiro tempo. Aos poucos, o Brasil foi perdendo a objetividade e nada de oferecer perigo ao gol de Vega. No segundo tempo, o jogo foi pior ainda. Os venezuelanos chegaram até a se animar. Enquanto isso, o Brasil não conseguiu sequer um chute com perigo. 0x0, xoxo em La Plata. E depois da partida, Mano Menezes, Neymar e Ganso tentaram justificar a estreia sonolenta na competição. Penso que chegamos bem até a intermediária ofensiva. E dali para frente fomos muito lentos em determinadas horas. Outros erramos o último passe. Outros jogamos de forma muito óbvia. Ficamos com dois jogadores de flancos, sempre muito abertos, e deixamos um jogador isolado entre dois zagueiros. Temos que colocar mais um jogador entre os zagueiros do adversário. Ou esse jogador de lado, ou um jogador de meio que consiga chegar. Você precisa ter mais força para acabar bem aquilo que fez bem até a intermediária. Foi uma partida muito boa. O nosso time se comportou muito bem. teve diversas chances de gols, não fizemos. É só melhorar a finalização que com certeza a gente vai conseguir um bom resultado. E a partir de hoje que foi a estreia, vai ser o campeonato da cidade. Acho que no primeiro tempo ali eu consegui criar algumas jogadas para a seleção brasileira. Consegui auxiliar os atacantes, tanto o Neymar, o Robinho e o Pato, deixando na cara do gol. Como eu falei, infelizmente a gente não conseguiu concluir em gol. Estou muito bem, me sinto muito seguro para atuar todos os jogos. Espero só corresponder nas próximas partículas. E se os homens decepcionaram na Copa América, a mulherada da seleção feminina deu show na Copa do Mundo na Alemanha. Marta e companhia arrasaram com a seleção norueguesa. As meninas começaram sendo pressionadas, mas Marta resolveu esse problema com um gol, um a zero Brasil. A torcida pegou no pé da atacante, mas ela nem ligou. A gente percebe que tinha mais norueguês do que brasileiro, até porque estão jogando na Europa, né? A Noruega é aqui do lado. Mas é gostoso sempre jogar assim com um público muito grande, independente de estar torcendo a favor ou contra. É sempre bom ter muita gente no estádio e isso dá uma motivação a mais, com certeza. Para o segundo tempo, mais Marta. Dessa vez como garçonete de Rosana. 2 a 0 Brasil com direita coreografia. É um talento nato. Ajuda, né? Ter uma jogadora como ela, como a Cris, do lado. Mas eu espero continuar contribuindo para o Brasil, na marcação, no gol. O que vier e eu puder ajudar a equipe, está valendo. Para fechar a fatura, Marta, no rebote, fez mais um. Noruega a 0, Brasil 3. O Brasil hoje teve um pouco mais de paciência, acertou mais os passes. E a gente teve um espaço muito grande na frente para poder fazer as jogadas individuais e assim sucessivamente saíram os gols. E olha só, os meninos da Sub-17 também cumpriram o papel deles no Mundial diante do Japão. E se garantiram na semifinal do torneio. A vaga na SEMI começou a clarear no gol de Léo. A Demilson ampliou no começo do segundo tempo. Adrian fez o terceiro e o mais bonito do jogo, 3 a 0 Brasil. No final, o Japão diminuiu com o Nakajima. E a Ayakau ainda conseguiu mais um, 3 a 2. Brasil agora pega o Uruguai na semifinal. É isso aí. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho